Jesus, mas não diz para eles, hoje eu batizo com a sua água, mas está chegando, que é mais poderoso do que eu, não é digno de amar, duas andadas eu sou, eu batizo com a água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com o Deus. Ele é mais poderoso do que eu, aleluia, irmão tem situação na nossa vida, Deus faz nós vir, pessoa com mais problema que eu posso, ou também nós ficamos com a gente, Deus permite nós parar no hospital, e nós temos uma situação gravíssima, uma situação, aleluia, pessoa, duas, três vezes pior que a nossa, Deus, aleluia, tem uns prédios para andar pela rua, e olha aqui as pessoas que não tem o que comer, não tem onde dormir, não tem onde ficar, dorme em cima de um papelão, porque não tem uma casa para dormir, a merda, tu não baixa pela rua para comer, porque não tem um prato de comida para comer, a não ser o que engana, irmão também, nosso coração duplo, endurecido, tem-nos com missão, ele chega até nós, metido, e volta mesmo, então, não abrindo o coração, e não abrindo a mão para estender, aleluia, mas uma coisa é, irmão, quando o Deus toma no teu coração, ajuda aquele que precisa, não custe aquele que pede a ti, não custe aquele que é para você ajudar, porque você está juntando tesoura no Senhor, você está construindo a tua mansão celestial, está pronta para o Deus, para ti, e Deus vai te honrar no meio do céu, e você vai entrar no céu honrado, e o próprio Senhor vai te receber, vou te viar um pouco, mas no mundo eu te colocarei, irmão, quem é nós? Deus, já pensou, quem é você? E muitas vezes nós batemos o peito achando que isso é melhor que alguém, melhor que todo mundo, que nós merecemos mais, mas para Deus não, Deus olha assim e vê nós tudo igual, Deus não vê diferença, Deus não vê ninguém melhor que ninguém, Deus olha a nós e vê tudo igual, nós se achamos mais merecedor, nós se achamos mais melhor, nós achamos que nós, aleluia, por ter uma missão, tem que receber paz, mas para Deus não, Deus ainda é tudo igual, se nós olharmos para o primeiro, um pede seu hoje em dia, se nós olharmos para o nosso olhar carnal, nós desejamos é ter forma, para destruir lá, para destruir família, para destruir pessoa, mas para Deus não, Deus olha como o escolhido dele, como o passo dele, que no dia, a hora dele prepara, a hora interna, transforma, faz o precar todo a palavra, aleluia, nós olhamos a essa mentira, mas Deus olha diferente, nós olhamos, uma pessoa trocada, viciada, e não andamos nada por ele, mas Deus ama, Deus vê diferente, é isso que é o olhar da pele, nós aleluia, não olhar com o olhar carnal, olhar com o olhar espiritual, olha para quem ele se necessita, e isso que Deus falou, Jeremias, pai, essa casa, eu vou falar contigo, venha, assim é todo mundo na minha mão, é toda pessoa na minha mão, se eu falar para ele consertar, se eu não consertar, a pensa que eu falei, que eu falei, não estou mais, se ele não se humilhar para mim, se ele não se arrepender, ele vai continuar assim, mas se eu usar meu propósito, e falar com ele, ele se arrepender, e se humilhar, eu abenço a vida dele, eu prospero a vida dele, se ele não se consertar, não se humilhar, a pensa que eu prometi, o que eu falei que ia fazer, o que eu falei que ia entregar, a vida dele ser marda, bonância, aleluia, recalada, se ele não se arrepender, a pensa vai travar, vai parar, mas se eu falar com ele, ora meu filho, se humilha meu filho, ora vem de madrugada, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua boca, mexer e falar comigo, eu quero ter um particular contigo, eu quero falar contigo, eu quero ouvir tua face, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir tua voz, e se humilhar, descer, humilhar, orar, e Deus ouvir a tua voz, Deus vai trazer bonância na tua vida, na tua graça, vai levar tudo para ti, a tua vez vai ser uma mesma parte, a tua vida se na vida não é certa, mas não tem como lá, se é dependência de Deus, se nós não buscar Deus, não tem como lá, chegar ao céu, se nosso nome está escrito dentro da vida, não tem como lá, se é prosperar nessa terra, se Deus não for conosco, porque quem me achar em todas as portas é Jesus, se ele não abrir a porta para ti, ninguém, se Deus não prosperar a tua vida, ninguém prospera, se Deus não te curar, ninguém te cura, se Deus não resolver a tua casa, ninguém resolve, se Deus não estender a mão para ti, dizer filho, a minha mão vai te abençoar, ninguém abençoa nós, o segredo nosso é Deus, é Deus, é o Senhor, somente, oricamente em Deus, e não lembro o testemunho, aleluia, uma mulher, artista, de novela famosa, não lembro o nome dela agora, e essa mulher, quando me abraçou, é o canse de pé, que tomou seu corpo todo, e ela estava entre a vida e a morte, e os mestres olham para ela e dizem, você só tem dois minutos de vida, o canse seu avançou demais, não tem mais jeito para ti, a comida, dois minutos de vida, a glória vem, e de repente Jesus, arremata ela, Jesus vai dar a água no céu, e Jesus passa, as coisas do céu, leva ela para o inferno, passa tudo, como há no inferno, e Jesus disse, eu tem plano, na tua vida, na terra, e você não vai morrer, porque eu tenho um projeto, na terra para contigo, você não vai partir, porque eu vou te curar, mas você vai ser, precadora da minha palavra, e vai testemunhar, aleluia, a ponta, ela retorna ao corpo, a verdade, o canse de pele, tinha subido, a pele dela, tinha ligado, como a pele de uma criança, onde os netos chegam, ao quarto dela, para fazer o óbvio, para a hora, tua morte, vem dela, já sentada na mão, ela está dando, e contempla ela, os netos, cabisneiros, chorando, o que que aconteceu, ela diz, Jesus, apareceu da minha, e levou ao céu, mostrou as coisas, tudo, como a noceira, levou o inferno, e disse, eu era, o ex-tomino da pele, não ia morrer, eu ia ser uma pregadora, e eu ia voltar a partir de hoje, eu que sou um crente, e vou voltar a falar do Senhor, e o nosso peito, as empermeiras, oito médicos, as empermeiras, aceitou Jesus, como Deus, amador.